Quer aparecer na NDTV Record TV? Ficou mais fácil com a Cintia Edges. Nós conectamos o seu negócio a milhares de telespectadores. Com poucos passos o seu comercial vai para a TV, tudo online, prático e sem burocracia. Olha como é fácil! São duas etapas, a compra de mídia e compra do criativo. Primeiro, escolha o seu estado, o objetivo da campanha e com a segmentação. Junto, indique a data da sua campanha. Escolha entre o modo manual ou automático. No modo automático, a magia acontece e a inteligência artificial da Cintia faz por você. Segundo, compre o seu criativo. Escolha o seu template e preencha o brief. Após, receba o vídeo criado pelos especialistas da Cintia Edges. Feito! Agora o seu comercial estará pronto para aparecer na TV. Cintia Edges. Pequenos e médios negócios conectados a grandes veículos de comunicação. Acesse cintiaedges.com.br A Câmara de Vereadores de Itajai aprovou na noite de ontem o projeto de lei ordinária, número 97 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. O projeto autoriza a concessão de subsídio tarifário de 4 milhões de reais anuais ao transporte público coletivo de passageiros a ser prestado sob regime de concessão ou permissão de serviço público. Acompanhe agora o resumo da sessão. O valor mensal do subsídio deve ser calculado entre a diferença do custo da operação e o valor arrecadado pelo sistema. Os estudos que embasaram o novo edital foram realizados pelo Laboratório de Transportes da Universidade Federal de Santa Catarina, em conjunto com os técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E tem como objetivo reduzir a tarifa e incentivar o uso do transporte público na cidade. Além desse projeto, ainda foram aprovadas duas emendas para garantir mais transparência na prestação de contas da empresa. O documento ainda vai passar por uma segunda discussão e, se aprovado, será encaminhado ao Executivo Municipal para a sanção do prefeito. Também foi aprovado na noite de ontem o projeto de lei número 34-2021 de autoria do vereador Otto, do Partido Republicanos. O projeto obriga a Prefeitura a realizar audiência pública antes de reajustar a base de cálculo e a alíquota de tributos municipais. O projeto determina que a obrigatoriedade de audiência pública será para os reajustes que dependerem de aprovação da Câmara de Vereadores de Itajaí. O projeto será encaminhado para a sanção do prefeito. E ainda na noite de ontem, a Câmara de Itajaí aprovou o projeto de lei ordinária número 36-2021, de autoria do vereador Odivô Linhares Mamão, do PSB. O projeto determina que o prazo do laudo médico que atesta transtorno do espectro autista será indeterminado para fins de obtenção de benefícios, como carteira de identificação do autista, cartão de estacionamento especial, filas preferenciais e cartão de transporte. O projeto vai passar ainda por uma segunda discussão e, se for aprovado, será encaminhado ao Executivo Municipal para a sanção do prefeito. As sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das quatro da tarde, com transmissão ao vivo pelo Facebook e também o YouTube.